Meu nome é Dr. José Eduardo Brunaldi, sou médico assistente do Centro de Endoscopia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Aqui nós vamos falar do tratamento de tumores do tubo digestivo com a técnica da terapia fotodinâmica, mais especificamente de um tumor de esôfago. A terapia fotodinâmica é um novo método muito utilizado no tratamento local do câncer. Utiliza o uso combinado de laser e uma substância que sensibiliza as células à luz. Como se faz a terapia fotodinâmica? Quais são os seus mecanismos de ação? Para entender, vamos criar um tumor no esôfago desta figura. Aqui está, então, o tumor. A terapia fotodinâmica começa com a injeção na veia de uma substância fotossensibilizante que penetra em todas as células do corpo, mas, preferencialmente, se concentra na célula tumoral. No esquema inferior, nós temos à esquerda uma célula tumoral e à direita uma célula normal. O fotossensibilizante, então, vai se concentrar, preferencialmente, na célula tumoral e muito pouco na célula normal. Após a fotossensibilização, nós vamos fazer a iluminação do tumor. No caso do esôfago, nós levamos uma fibra difusora de laser através da endoscopia e a localizamos sobre o tumor. Desta maneira, a iluminação, então, vai levar à ativação do fotossensibilizante no interior da célula. Isto vai levar, então, à morte celular e regressão do tumor. Como isso acontece? A ativação do fotossensibilizante desencadeia uma reação fotoquímica que transforma o oxigênio normal em um oxigênio nascente, chamado oxigênio singleto, que é altamente tóxico para a célula. Ele leva à morte celular por necrose, apoptose ou autofagia, que são os três principais mecanismos de morte celular. Enquanto isso, na célula normal, nada ou pouco acontece, porque a concentração de fotossensibilizante é pequena e insuficiente para causar alguma lesão. Temos, então, que o tumor se descama e devemos levar em conta também que um outro mecanismo é importante na morte tumoral, que é a trombose vascular do tumor. A terapia fotodinâmica também é capaz de levar à trombose vascular tumoral e, com isso, a necrose do tumor ocorre também por isquemia. Após, então, a morte tumoral, nós vamos ter a regeneração tecidual por regeneração do tecido adjacente. Resumindo, temos aqui o tumor, fotossensibilização e iluminação e controle do tumor. Agradeço a atenção e espero que as informações aqui apresentadas tenham sido úteis. Muito obrigado.